Eu sei que tem muita namorada que adoraria ganhar um desses gorilas aí de presente. Eu já vou falar dele, mas antes disso, aqui na Zero Kilómetro, eu vou falar de camiseta. Essas camisetinhas aqui, olha, qualquer uma delas, inclusive com um detalhe assim, olha que legal que tá, saindo por R$ 5,90. Olha, tem camiseta assim, tem nesse estilo também, olha, manga longa, você coloca embaixo um blazer com uma calça jeans, olha essa aqui, decote, vê, qualquer uma delas, R$ 5,90. Agora vamos falar de gorila? Olha esses gorilas que coisas mais lindas, olha, tem o marrozão, R$ 49,90 ele sai, tem o branco, olha que lindo! Imagine você presente a sua namorada com um gorilão desse e fala, ai, me dá um abraço, olha, um abraço gostoso que o gorilão te dá, por R$ 49,90, qualquer uma dessas cores, tem branca, tem marrom, tem o gorila pretão aqui também pra você e na compra de um gorila como este aqui, você já vai levar de brinde qualquer um destes, você vai escolher ou gorilinha, ou sabe, ai que bonitinho que tá esse aqui, ou esse outro, tá? Na compra de qualquer gorila, dia dos namorados tá chegando, qual é a namorada que não gosta, né? De ter um gorilão desse, bem fofinho perto. E tem outras variedades aqui também, tem bastante camiseta pra você escolher, opção realmente aqui é o que não falta, viu? Olha quanto bichinho, olha que graça, tudo coloridinho pra você escolher. Estes aqui, qualquer um que você está vendo, é um preço só, saindo por R$ 9,90, também pro dia dos namorados, né? Uma excelente dica. A promoção da Zero Kilômetro é até sábado, dia 14, de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 6 da tarde, sábado das 8 até as 6, domingo das 10 até as 4. Rua Elisa Flacker, 268, fica no centro de Santo André, e tem também na rua José Paulino, 288 do Bom Retiro, em São Paulo. Telefone 44007610km. Vem, vem correndo, pegar um gorila desse aqui, eu vou levar o meu. Zero Kilômetro.